Quer filmar assinando? É isso. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Aí. Agora pega o desenho assim agora. Vai lá. Mostrei mais um, cara. Tá vendo? Outro foi o Tulio Moronjo, o Tulio Araújo, depois de um show belíssimo, tudo é jazz, né? Mauro Senizo já tá tomando. Só um bastão aqui, que maravilha. Entreguei hoje, enfim, né? Depois de anos, desenho na mão, entregue. Já tem um tempão, né? Isso aqui, eu acho que você desenhou isso aqui, 2012, por aí. Ou 13. Não, 2015. 15? É, por aí. Porque eu tava fazendo esse projeto nessa época. Foi muito velho, mano. Tá aí. Em breve vamos fazer muita coisa. Obrigado, Xará. O que você fez isso aqui? O que você fez isso aqui? É, o que você fez isso aqui? É, a gente. O que você fez isso aqui? Eu sei. Obrigado.